E aí meu amigo salve salve vamos ver aqui acabei de receber o teu receiver Como ele chegou Aqui mas folhe Essa caixa aqui vai ser utilizada para retorno, é só compensar um pouco dessa folga no baixo, dessa folga que tem aqui, vamos ver aqui o que vai ser usado, vamos ver aqui o que vai que você me mandou. Certo? Vamos ver aqui. Aqui. O vidro está no lugar. A gente vai ver qual o defeito. Ele me falou que parece que o canal deu problema. Certo? Aí a gente vai ver o que se faz aqui. Certo? Parece que ele deu um trato na pintura, porque tem sinais aqui de tinta que escorreu, usando cinza, ficou até legal. Certo? Certo? Certo. Certo? Certo? amplificador, saber porque ele queimou, pode ser que deu algum problema no limitador, alguma coisa desse tipo, e aí a gente embarca novamente ele aproveitando, talvez ali eu vou usar mais plástico bolha, fazer uma proteção melhor aqui, porque quando foi enviado pela jadlog acabou que a quina estava meio empenada, aí você me falou aqui né, a quina ficou um pouquinho machucada, aí você desempenou, ficou até com medo de mandar pela jadlog, eu nunca tive nenhum problema com a jadlog, nunca, essa é a primeira vez né, mas aí eu enviaria pra ela, porque em questão da coisa demorada, acho que foi 60 reais que eu te mandei da outra vez, não é verdade? levou três dias pra chegar em balneário, certo? mas sabendo disso, a gente melhora a embalagem, não quer dizer que toda vez vai ser assim, certo? toda vez vai ter esse mesmo problema, certo? Aconteceu, mas vai ficar aqui né, vou arrumar um lugarzinho pra ele, assim na nas primeiras, primeiras oportunidades que eu tiver aqui na bancada, ele vem pra em cima né, vou levar mais ou menos dois dias com ele, nessa semana não tá, mas a próxima semana eu já devo tá embarcando ele e eu vou manter você informado, ok meu cliente Paulo, forte abraço pra ti, ok? A G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização, muito obrigado!